Usa os centímetros para encontrar um mortal que cima de alimento. Quando se ferir, você pode alimentar para se curar. O X usa... Tá rodando mal. Alimente-se de um mortal. Muito bom. Segure para se alimentar. Não existem becos sem saída em praga. Você pode escalar qualquer parede. Tem que segurar espaço, hein, chat? Fica a dica. Tente dar um salto deslizante para o outro telhado. Meu Deus, olha isso. Tem um mortal com sangue... Ressonância. Isso é uma vantagem colérico. 10% de aumento de dano corpo a corpo. Suas habilidades ajudarão a escapar ou se defender. Você é louco, moço. Aperte Q para usar o poder do... Olha, melancólico. Olha, ele levantou e ele virou outra coisa. O que eu apertei? Aperte Q para usar o poder do clã. Mas qual foi o primeiro que eu usei? Ah, Q está ali, ó. Nossa, eu sou o Homem-Aranha. Chama. Você levantou, moço? Como é que é? Você ainda é um vampiro? Levanta aí. Deixa eu te ver. Aí, mano, ele fica virando várias coisas, mano. Será que a gente pode ficar fazendo isso? Será que isso aqui é um bug do jogo? Ou será que é assim mesmo? Tipo, a gente vai, come, dá um soquinho e ele volta. Ou será que é só no tutorial? Acho que é só no tutorial, né? Socão! Super pulo! Caralho, moleque, eu estou jogando Crepúsculo, mano. Chama nóis. Chega ao marcador para continuar. Se matar um mortal, você fica revelado no mapa por um minuto. Opa, 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 abriu. Abrilha, olha. Ih, rapaz, são armas e equipamentos. Cheguei! Ih, mas tome goon, velho. Nossa, não, mentira. Besta as duas, por favor. Pump action. Ih, moleque, chama. Ih, moleque, chama. Ai, caralho, eu quero isso aqui. Como é que eu equipo a espada? É no 3. Oh! Tá, eu sou um vampirão com espadas, velho. Encontre um consumível de armadura. Ah, eu tenho que ficar achando um armor. Ai, que preguiça, hein, mano. Caralho, aí eu fiquei com preguiça, confesso. Acesso ao inventário, no I. Aí aperta o quê? 6. Acesso ao inventário e coloque a armadura. Ela fica visível, porra, se ficar visível é maneira, hein? Ah, ele absorve, mano. Uma animação bonita para o boneco absorver o bagulho. Ah, memes, hein? Os soldados que nos atacaram estão espalhados pela cidade. Enfrente a entidade por sua própria conta e risco. É fora, cuzão. E eu vou ter que fazer mesmo? Alimente-se do soldado a identidade para ganhar um espaço de ressonância... Nossa, sai daqui, moço. Calma. Tome, 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 futeu. Agora é meu alimento. Calma. Come ele. Moleque, tem muita arma para testar só, né? E os bichos são meio resistentes. Então, assim, é meio Fort Nelson, né? A gente vai ter que... Porra, mas ele não tem construção. Então, assim, é... Caralho, que mistura esquisita de jogo. Selecione um arquétipo. Porra, que do caralho. Aí é legal. Aí é legal. Mas como é que eu seleciono outro arquétipo? Ah, tá. Eu tenho que clicar, ó. Tem o Brutal. Nosso Brutal defende seus aliados e mantém os inimigos afastados. O Brutal recupera até metade da vida quando não sofre dano. Reproduzir o vídeo. Eu tenho um Reproduzir o vídeo aqui, mas eu nunca vou conseguir clicar nesse botão aqui invisível. Tá. Ele tem os poderes. Ah, tem os poderes. Salto Ascendente. Então, ele pula para frente, que é isso que eu estava agora, né, mano? Bravura Indômita. O Brutal recupera até metade da vida quando não sofre dano, beleza? E golpe de onda de choque. Solta uma onda de choque capaz de desviar projéteis. Que isso? Vamos ver o Vândalo. Você é louco? O Vândalo... Ué, mas são os mesmos... Ah, não. Todos eles têm um pulo, pelo menos. Salto Ascendente. Aí tem o Surto de Adrenalina. Ganha resistência moderada a dano quando estiver perto de inimigos. E o Golpe de Terra. Pule para frente e caia com impacto no chão, causando dano e jogando inimigos para cima. Ok. O Vândalo eu já gosto um pouquinho. Vamos ver o Sabotador. O Sabotador tem que desaparecer. Ele fica invisível e mova-se rapidamente por um curto período de tempo. Já gostei muito. Passagem Invisível. Fique semi-invisível ao se agachar. Já gostei também. E Bomba de Esgoto. Joga uma bomba que explode e solta gás tóxico quando inimigos se aproximam. Caralho, mano. Já gostei. Eu vou ser Sabotador, porra. A hora que ele tem essa carona é de mal, né? Você é louco. Aí tem o Animalista. Vamos ver. O Animalista, ele desaparece. Ele fica invisível. Ele tem Sentir a besta. Inimigos feridos gravemente deixam um rastro que moda seus... Puta, isso é legal também, mano. Posso machucar os caras seguintes. Familiar de reconhecimento. Envia morcegos para averigar uma área, revelando os inimigos através das paredes temporariamente. Caralho, eu acho que gostei mais do Animalista do que do Sabotador, hein? Gostei. Vamos ver a Sereia. Ou o Sereia. Sereio. É, Sereia. Beleza ofuscante. Assuma uma forma de beleza... De pura beleza lentamente. Não, calma aí. Primeiro, primeiro. É projeção investida. Lança uma projeção sua a qual você pode chegar com uma investida. Encantamento vampírico. Civis próximos são encantados, tornando-se amigáveis com você e com seus aliados. E beleza ofuscante. Assuma uma forma de pura beleza, lentamente cegando e causando dano a todos os inimigos próximos. E tem Musa. Que tem, né? Projeção investida. Tem ato final. Atualiza suas recargas e habilidade. O uso de poderes enquanto está derrubado. E voz rejuvenescedora entre um estado regenerativo que cura sua vida e a vida dos aliados próximos ao canalizar o poder. Sofrer dano a usar? Mano, eu vou ser animalista. O animalista, ele vai, mano, pra caçada, velho. Eu vou machucar os caras, mano. Eles vão sangrar. A gente vai... Falejar, velho. Beto Royale dos vampiros. Oi, aí, rapaz. Tem um lobby. Fala, galerinha. Se é pra jogar jogo de vampiro, a gente tem que fazer uma festa de vampiro, pô. Tem itens. Solo praga. É o que eu quero jogar mesmo. Solo praga. Como é que eu mudo minha roupinha? Eu queria mudar minha roupinha. Ah, e se apertar S que a gente já vai pro passo de batalha. Já gosto. Eu quero um vampiro da minha cara. Loja. Personalização. Porra aí, ó. Personagem, olha aí. Cabeça. Deixa eu ver se eu tenho outra cabeça. Nossa, é o Valdemort, velho. Caralho, eu vou meter o Valdemort. Valdemort é mais isso aqui, né? Cabelo. Ah, mas aí se eu colocar cabelo, deixa de ser o Valdemort. Caralho, é o Valdemort emo, velho. Você é louco, mano. Caralho. Chama no Valdemort. Cabelo careca ou cabelo raspado? Não, cabelo careca, né? Olhos. Ah, mas eu posso... Ah, mas eu posso colocar um olhinho. Olha, ele fica com um olhinho ali no fundo. Vou deixar assim. Não, vou deixar assim, que ele fica mais parecido com o Valdemort. Maquiagem. Caralho. Valdemort... Aqui, ó. Olheirão, show. Tatuagem. Ou louco. E aí, velho. O Valdemort, chama ele. Eita, caralho. Isso ficou legal. Pelo sócio. Ah, não. Agora o Valdemort com barba. Ah, porra. É lógico que vai ser o Valdemort com barba. Por favor, né? Qual cor que aparece mais? Eu quero o Valdemort de barba ruiva. Eita, vinho. Eu vou colocar essa jaquetinha. Ah, caralho. O Valdemort de barba e piercing, mano. Porra, por favor, né? E óculos. Não, sem óculos. Com óculos. Sem óculos. Gestos. É. Dançar. Aí, tem dançar ali. Sai, eu quero deixar o Zeno dançar. Como que eu danço, será, velho? Ó. Chama, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Lançou hoje de graça, tá? Ícone de jogador é esse aí mesmo. Bandeira de jogador. Envelhecido. Ah, então tá bom. Game of the Year. Eu acabei de fazer o Valdemort de barba dançando, velho. Ah, chama, mano. Que isso. Vai começar. Já puxa o xizinho. Upa, já achei. Ih, ali ó. Um super sangue. Já vou pegar o super sangue aqui, hein, mano. Já vamos, já vamos lamber o super sangue. Vem no super sanguinho. Vai. Me lambe. Ih, eu vou morrer. Sai, velho. Moça, tem alguém atirando em mim? Não tem não, ainda não. Calma. Tem o dinheiro. Tem o pistola, as duplas e uma arma. Ai. Sai, moça. Sai que tá atirando em nós. A casinha, né, mano. Pô, com certeza é melhor que uma Tommy Gun, né? Ah, tá aí. Eles ficam... Ah, essa galera... Opa, já vi daqui alguém ali, ó. Ó, 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 ó. Corre não. Corre não. Derrubei, será? Cometi um dia. Corre não. Oh, yeah. Oh, e agora já tem um... Ai, fodeu. Eu não tenho armadura, velho. Eu estou sangrando. Ó, minha nossa. Nossa, eu tô muito meado, tio. Mano, o jogo é meio frenético, hein, mano. E a galera já sabe dar um slidezão e... Ah! No! Bom, vamos lá. Tá, isso aqui mira mesmo assim. Eu só queria achar plaquinha, mano. Plaquinha eu sinto que é um negócio que... Talvez faça a diferença, tá ligado? Como é que isso aqui ativa? Ui, que legal, mano. É uma besta explosiva, velho. É um besta que explode. Vem que eu vou te chupar, moção. Ai, ó. Esse aqui me dá regen, velho. Ha! Yeah! Como é que eu faço? G. G coloca a placa. Usem usando armadura. Vambora. Chama. Ah, legal. Quebrei meu jogo. Meu mouse não funciona, guys. Gente, o meu mouse não funciona, socorro! Que isso, velho? Ah! Será que eu vou bateria? Ah! Será que eu vou bateria do meu mouse? Voltei. Fudeu, mano. O mouse é muito... Mano, esse mouse com fio fica muito osso. Ah, esse cara aqui é o da Sniper. Uia, moleque, a gente tem uma Sniper, chat. Uuuh! Hihihihi! Porra, mas só tem vampiro sujo nesse jogo do K6 também, mano. Tchau, tchau. Ô, mano, pior que a Sniper eu tava cantando ali. Vocês viram? Eu rasgando o maluco. O maluco me pegou de costa, meada, e eu matei ele com dois bocão. Eu precisava também entender a questão numérica de vida aqui. Não tá muito claro pra mim, não. E eu tô chupando muito pouco. Eu acho que eu tenho que chupar mais. Mas tudo bem. O que que tem? Ah, olha ali, ó. Chupou um sangue, aí ele aparece. Só que ele tá de novo pra poder morrer. Morri. Chupei vibrante. Aí, ó. Agora eu vou ter regen de vida. Tá. Só que agora eu estou sendo filmado. Cadê a van? Eu preciso de uma van, velho. A gente falar que eu preciso de uma van realmente fica muito estranho. Aumento de corpo a corpo. Mas eu não uso corpo a corpo. É um negócio estranho pra eu pegar. Esses caminhões, será que eu consigo abrir? Não, foda-se. Vou descer a cacetada, velho. Cadê? Ah, ela tem... Pula nos carros. Alguém falou pra mim, Patife, não pula nos carros que os carros fazem barulho, burro. Opa, aquela banda tá aberta, hein. Ai! Para de subir nos carros, Patife, sua mula. Ai, vou da polícia, vou da polícia. Passou alguém chupando aqui. Mano, não é possível, velho. Os NPCs é difícil dar desgrama. Não, não é possível isso, mano. Por que eu mato esses caras mesmo? É o loot deles, é bom? Morre. Não, uma hora eu chego na minha roupinha nova, porra. Obrigado.